Galerinha, tem uma marca de nicho chamada Fragrance do Bois, tá? Fragrance do Bois, uma marca de perfumes que faz perfumes muito refinados, muito exclusivo, cheiro diferenciado, cheiro de gente importante, que você não vê em nenhum lugar aí, muito diferenciado, tá? E em 2013, essa marca estava lançando UD Orange Intense, o que tem a proposta, nota de coco, nota booze, embriagado, âmbar, notas frutadas, um cheiro de gente diferenciada, tá? Um cheiro realmente muito intrigante, de luxo e elegância. Foi um hype em todo o mundo e a Cláudia, sabendo disso, trouxe o Orange Complex, inspirado no UD Orange Intense, da marca Fragrance do Bois. Bora ver? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui, hoje eu trago a resenha de Orange Complex, tá aqui da marca Clock, inspirado no UD Orange Intense, da marca Fragrance do Bois, uma marca de nicho, tá? Perfume lançado em 2013, as notas de topo desse perfume é frutas, as notas frutadas, né, coco, o coração é baunilha, é o de bourbon, as notas de fundo são baunilha, almisca e UD, tá? Mas antes de entrar na resenha desse perfume aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações, as melhores indicações da perfumaria de contratipo, inspirados, enfim, você vai ver aqui no canal, gravata perfumada, então se inscreve aí, que você vai demorar segundos. Vamos lá, galerinha? Como que é essa fragrância aqui, tá? Quando você borrifa, isso é demais, gente, é um cheiro, sabe aquele cheiro de pessoa famosa? Aquele cheiro de pessoa importante? Aquele cheiro muito diferenciado é esse perfume, gente. A semelhança, assim, é absurda, tá? O que eu não vou ter aqui, é óbvio, é a qualidade visceral da marca Fragrance do Bois, e eu também nem espero, tá bom? Mas você tem um cheiro muito parecido, no início você pega uma nota de coco cremosa, junto com notas frutadas, aqui no Orange Complex, e essas notas frutadas, bem gostosas, bem naturais, a Cláudia trouxe isso representando aqui, junto com o coco, nossa, gente, muito elegante, refinado, o coco aqui, tá aquele cheiro de coco mesmo, o coco de uso culinário, junto com notas de frutas, talvez melão, maçã, são notas frutadas incríveis, gente, e conforme o tempo vai passando, dali uma meia hora, 40 minutos, essas notas frutadas com coco, vão sendo mergulhadas numa baunilha Buse, uma baunilha Bourbon, uma baunilha meio alcoólica, uma baunilha embriagada, tipo rum, sabe? Cheiro de rum, e fica muito gostoso, muito delicioso, o interessante aqui é a sofisticação por trás, de orange complexo, que é muito grande, tá? Depois ali do meio, o perfume vai para a base, continua frutado, doce pela essa baunilha de Bourbon, nada muito doce, bem equilibrado, com esse cheiro de coco maravilhoso, de gente muito exigente, e eu consigo sentir na base uma cama de almíscra, que não toca madeirado, do UD, bem leve, bem levíssimo, onde bem fácil, agradável, tá? Do modo geral, é um perfume de baunilha, coco, almíscra, e macinatura leve, de madeira, um perfume bem intrigante, bem gostoso, é macio, ao mesmo tempo, é quente, é um cheiro muito exclusivo, sabe aquele perfume, que você vai ter, você vai usar, as pessoas vão perguntar para você, que perfume é esse? Que perfume é esse? Da onde que vem esse cheiro? Então, é esse tipo de perfume, eu não falo isso para qualquer perfume, tá? Mas esse aqui, é incrível, gente, é incrível, tá? Coco, musk, aquela coisa cremosa, muito gostoso, orange, complexo, gente, o desempenho na minha pele, é duas horas de projeção, bem forte, depois suaviza um pouco, e a fixação na minha pele, é de oito a dez horas, eu acho um perfume versátil, um perfume incrível, para o homem e a mulher, você pode usar no escritório, você pode usar no seu trabalho, você pode usar à noite, você pode usar no seu dia a dia, é um perfume bem sofisticado, é um perfume elegante, mas ele tem um toque sim, de casual, ele tem essa vibe versátil, por conta das notas de fruta, esse perfume não é aquele perfume muito intenso, que você só vai conseguir usar à noite, não, você pode usar a toda hora, ou a todo momento, um perfume incrível, para você usar de assinatura, uma excelente coringa, tanto homem, quanto para a mulher, a palavra aqui é divino, a palavra aqui é maravilhoso, se você não conhece, Orange Complex, você tem que adquirir agora, no site da marca Klauk, que eu vou deixar aqui embaixo, no vídeo, o link da descrição do site da Klauk, ah, você não quer dar um blind, você não quer comprar no escuro, compra Decantes, querido, toda a linha da marca Klauk, no site da Barra Decantes, vou deixar o link na descrição, que você quer sentir, o cheiro da pessoa diferenciada, vai no site da Barra Decantes, adquira Decantes, tanto do Orange Complex, quanto dos perfumes da marca Klauk, tá bom? Nossa, gente, nossa, isso é ridículo, ridículo de tão bom, essa foi a resenha de Orange Complex, da marca Klauk, inspirada no UD Intense, UD Orange Intense, da marca Fragrância do Borra, perfumaço, hein gente, vocês não sabem o que estão perdendo, se fosse dar uma nota para esse contrativo aqui, seria 12 de 10, fácil, querido, fácil, fácil, bastante desempenho, versatilidade, um contrativo completo, para você que quer fazer uma assinatura, todo ano, frutado, coco, a bondilha não é muito doce, isso que é gostoso aqui, é bem equilibrado, como ou é, nos perfumes da Fragrância do Borra, sacou Klauk, ó, mais um campeão, eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau,